Foi a onda do marketing digital dizendo que não precisa ter faculdade. Como é que a faculdade olha para um discurso desse no digital, um discurso desse na web, Eduardo? Pessoas que nascem com o dom já na veia, no sangue, possivelmente das suas gerações passadas, que já foi impulsionado pelo que viu do pai, do avô, esse já veio no sangue o empreendedorismo. Tem uma forma de fazer dar certo. A forma de fazer dar certo é fazer certo. Faz o certo, que é a melhor forma certa de fazer dar certo, entende? Só que as pessoas querem o tal do atalho, né? O atalho é que é complicado, o atalho dificulta muitas vezes. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte logo aí, logo no começo. Se depois você não gostar, você volta e tira o seu like, não tem problema nenhum. E lembrando que aqui nós somos extremamente democráticos. Você pode comentar o que você achou aí nos comentários do vídeo. Deixa também nos comentários temas que vocês gostariam que nós abordássemos aqui também no nosso podcast. Lembrando que o podcast Lucro Certo tem sempre como objetivo trazer aqui empreendedores, pessoas que, assim como você, que também nos assiste, dão a vida, dão sangue, dão suor o tempo todo pelo seu negócio para fazer com que o teu negócio dê certo ou para fazer com que a tua ideia vire o teu negócio. E eu trouxe uma pessoa aqui que é um cara da área da educação, né? Conhecido como professor. Não é o professor da La Casa de Papel, não. Mas ele é conhecido como professor aí por muitos que trabalham com ele hoje. E é um cara que a gente troca muita ideia sobre mercado, sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre todo esse universo do desenvolvimento, vamos assim dizer. E eu vou deixar ele se apresentar. Eduardo Pedroso, muito bem-vindo. Poxa vida, que beleza. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui acompanhando esse crescimento incrível do teu canal e com temas maravilhosos. Bom, Eduardo Pedroso, um jovem da periferia, que seguiu os conselhos da boa mãe, aquela mãe judia tradicional, que ensinou o filho a estudar. Então, o Edu cresceu assim, naquela vida tradicional, de uma família estruturada, mas com uma visão muito do futuro, de estudar e de onde eu vou chegar com tudo isso. Então, o Edu, ele começou a empreender muito cedo, primeiro dando aula, depois foi empreendendo, passando por instituições bancárias, identificando que ele tinha um talento, que era o talento de ensinar. E assim nasceu o famoso professor Edu, né? E onde nós estamos hoje com a nossa faculdade, passamos aí uma fase muito boa e promissora da educação brasileira, que foi esse período aí da década de 90, início dos 2000, onde o Brasil teve esse crescimento enorme com o Lato Senso. Então, nós fomos um dos precursores aí de diversas pós-graduações do Brasil. E também fomos impactados, como há muitos, com essa mudança que aconteceu com a chegada da pandemia. Então, tivemos que ter uma visão bem disruptiva do mercado. E aí? E agora? O que nós vamos fazer? Eu acho que a educação tradicional, ela teve dois impactos aí nos últimos anos, né, Eduardo? Até a gente estava conversando... Na verdade, a gente vem conversando sobre isso já tem um certo tempo. Impacto número um. A pandemia foi um impacto para todo mundo, para muitas pessoas negativamente, para outras pessoas positivamente. Muita gente ganhou dinheiro na pandemia, como muita gente perdeu dinheiro na pandemia. Mas, sobretudo, a educação formal, que é a tua área, né, a pós-graduação, a graduação e tal, teve basicamente dois impactos aí. Me corrija se eu estiver errado. Um foi a pandemia e o outro foi a onda do marketing digital dizendo que não precisa ter faculdade. Não, justamente. Não tem... Faculdade não tem importância, você não precisa de faculdade. Como é que a faculdade olha para um discurso desse no digital, um discurso desse na web, Eduardo? É muito interessante que esse assunto, acho que foi o assunto que nós mais escutamos nesse período de pandemia, né? Até porque nós estávamos numa crescente, uma crescente de novas profissões, nascendo as novas profissões do mercado. E com essa parada das instituições de ensino, por causa da pandemia, houve um crescimento exponencial de cursos não regulados. E, óbvio, que quando entra em um momento onde a regulação, ela não está firme, ou seja, os olhos da regulação, os olhos do Ministério da Educação, ele não está tão voltado para o que está acontecendo no mercado, começam, obviamente, a vir diversas pessoas oferecendo um caminho novo para a educação. Essa pergunta é bem peculiar. E aí, eu consigo chegar em algum lugar sem a faculdade, sem um curso superior? Sim, consegue chegar. Mas isso é para pessoa a pessoa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então tem pessoas que nascem com um dom já na veia, no sangue, possivelmente das suas gerações passadas, né? Que já foi impulsionado pelo que viu do pai, do avô. Esse já veio no sangue o empreendedorismo. Mas essa não é a realidade dos brasileiros, da maioria dos brasileiros. Então a maioria do brasileiro, ele precisa sim de um direcionamento, né? Mas nem sempre ele vai fazer o que realmente ele quer. Geralmente ele faz o que a sociedade impõe para ele, né? Você vai em uma sala de aula com um grupo de jovens nos dias. E hoje eu vou falar assim, quem quer vai fazer faculdade, levanta a mão aí, vão levantar vários. O que você quer? Medicina. E você? Medicina. E você? Medicina. Então hoje nós estamos vivendo a onda da medicina, né? Sim. No passado, já havia um outro direcionamento, porque nós estávamos vivendo o período da indústria. Então o pessoal buscava mais os cursos técnicos, né? Os cursos tecnólogos, os cursos voltados para a área fabril. Isso, de certa forma, foi encoberto com toda essa transformação digital. Hoje, com a transformação digital muito bem estruturada, nós bem sabemos que hoje jovens, eles conseguem, com um pouco de conhecimento técnico, mas com bons conhecimentos do mercado digital, monetizarem razoavelmente. E, óbvio, com essa aceleração que aconteceu na pandemia, muitos jovens começaram a faturar muito, monetizar muito com lançamentos digitais, com infoprodutos. E isso ocasionou essa verbete, vamos dizer assim, esse slogan, né? Que não precisa ter a faculdade. Mas até onde nós vamos chegar com isso, Sullivan? Eu acho que a gente tem que separar essas coisas, eu vejo que essa fala tem que ser separada em dois pontos específicos. Uma coisa é você falar da faculdade, outra coisa é você falar, a gente pode até separar em três. Uma coisa é você falar da faculdade, outra coisa é você falar do sistema de ensino e uma outra coisa é você falar sobre educação. Eu acredito particularmente que a educação, ela transforma vidas, ela transforma cultura, ela transforma pessoas, ela transforma tudo. É por meio da educação. Agora, uma outra coisa é o método de ensino. Eu acho que a gente fazer uma crítica ao modelo de ensino hoje aplicado no nosso país é totalmente aceitável, porque nós estamos falando de uma universidade, de uma faculdade, uma escola de 1930, que nós estamos em 2022, né? E que segue o mesmo método. Então, você não tem um processo de aprendizagem que facilita, de fato, o processo de aprendizagem. Isso eu concordo. Agora, daí você dizer que o sujeito não precisa frequentar a cadeira de uma universidade, aí eu já acho que é um pouquinho demais e eu já acho que é pregar contra a educação. Justamente. Então, eu separo dessas duas formas. Eu sou um crítico ferrenho do método de ensino hoje, do ensino principalmente brasileiro. Eu sou um crítico ferrenho da forma, mas eu acho que dizer que o cara não precisa de faculdade é fazer apologia à não educação. E isso eu acho que é um pouquinho demais, nada razoável e, no mínimo, irresponsável. Acho que são duas coisas completamente diferentes e falta um bom senso quando se analisa essas duas questões, entendeu? É. A corrida por faturamento, a corrida por vender cursos, essa corrida, obviamente, ela ocasionou a isso. Algumas dessas falas, né? Algumas dessas falas. Até porque quem produz cursos não regulados precisam vender. E, às vezes, a promessa acaba sendo uma promessa para pegar o calcanhar de Aquiles das pessoas, né? Perfeito. Então, boa parte das pessoas querem o quê? Estudar pouco e ganhar muito, né? Ou seja, ter um... E quer um diploma rápido. E quer um diploma rápido. Em relação à metodologia de ensino, realmente, nós precisamos passar, e eu acredito que isso já está acontecendo em algumas instituições, por uma adaptação, uma evolução da metodologia de ensino e aprendizagem. Nós vemos que, nos últimos anos, metodologias ativas cresceram bastante. Nós temos, hoje, diversos outros recursos tecnológicos que auxiliam nesse processo de ensino e aprendizagem. Como nós temos, também, um investimento muito pesado de grandes instituições, trazendo aplicativos, trazendo, também, tecnologias que auxiliem a este caminho. Facilitem o processo de aprendizagem, né? Facilitem esse processo. Porém, o que que eu vejo, agora eu vou falar como educador, né? O que que eu vejo no meio deste mercado? Que as pessoas que estão buscando esta profissionalização, elas precisam, antes de comprar, fazer aquisição de um curso, elas também identificarem de quem elas estão comprando. Qual é a instituição que está oferecendo? Aquele especialista que está oferecendo aquele curso, ele identificar aquele especialista. Quais foram os seus sucessos? Qual a sua história? Qual é o lastro, né? Qual é o histórico, né? Qual é o seu histórico, né? Pra ver, poxa, eu quero modelar, mas eu vou modelar quem, né? Poxa, eu vou trabalhar com alta performance, vou modelar o Sullivan França. Por quê? Tem uma história de 20 anos trabalhando com desenvolvimento humano e alta performance. É diferente? É diferente de eu pegar e cair numa rota de patrocinada, né? E eu identificar daquela pessoa que eu nunca vi e eu ser impulsionado a fazer uma compra por emoção, que é o que mais acontece. Estão muito preparados as vendas nesse sentido. Agora, as pessoas precisam também ter este preparo em o que que realmente eu quero. Porque eu vejo... Tem uma falta de senso crítico também das pessoas, né, Eduardo? A falta de capacidade, muitas vezes, de analisar não só tudo o que está sendo, não só quem é aquele profissional, mas tudo o que aquele profissional prega de uma certa forma, né? Mas isso vem, eu acredito que isso vem muito da nossa cultura, do jeitinho, né? Do jeitinho brasileiro. Do jeitinho brasileiro. Muito rápido. Galera, esse negócio do jeitinho brasileiro, isso é uma coisa que rodou muito bem nas décadas de 70, 80, 90. Não tem mais espaço para o jeitinho brasileiro nos dias de hoje, cara. Eu vejo que não cabe mais isso nos negócios, não cabe mais isso na vida, não cabe mais isso na educação. Hoje, ou você... Eu digo o seguinte, tem uma forma de fazer dar certo. A forma de fazer dar certo é fazer certo. Sim. Faz o certo, que é a melhor forma certa de fazer dar certo, entende? Só que as pessoas querem o tal do atalho, né? O atalho é que é complicado, o atalho dificulta muitas vezes. Eu vejo que nós fomos bombardeados também, alguns anos atrás, com as empresas de marketing de rede, as famosas pirâmides financeiras. Vamos falar o multinível no geral, porque o multinível é um negócio muito... A galera confunde. O multinível é uma coisa, a pirâmide é outra coisa, né? O multinível é algo legal, bacana e tal, e é sustentável. E aí você tem a pirâmide que a galera ali queria tomar a tua grana, são coisas diferentes. E esse mercado, que eu acredito, principalmente nos anos 90, teve um crescimento muito grande, depois nos anos 2000, agora nós estamos vivendo o período das pirâmides voltado para as criptomoedas. Então, esse modelo... Tem vários casos aí. Esse modelo, que é um modelo de educação também, né? Sim. É um modelo, é uma forma de negociação, mas é um modelo de educação. Ele traz essa promessa, que é uma promessa vazia. Sim. É só ver o histórico dessas instituições. E isso, de certa forma, acabou sendo replicado dentro do marco digital. Essa é uma preocupação, eu que passei pelo modelo cartesiano, das faculdades tradicionais, montei a minha instituição de ensino, ainda dentro do modelo, migrei para o IAD e agora dentro do marco digital, com grandes plataformas que eu tenho trabalhado, eu tenho me preocupado muito, inclusive nas assessorias, em como levar uma oferta decente. Ou seja, como preparar uma oferta que eu não venho apenas persuadir na emoção, mas que eu venho provar realmente que vale a pena, que isso vai ser transformador, que isso tem propósito, que isso vai mudar a vida daquela pessoa, mas não vai mudar assim, da noite para o dia. Ela tem um timing, ela tem um tempo para as coisas acontecerem. Tempo, disciplina, organização, investimento, relacionamento, quebras de paradigma, quebra de crenças limitantes. A pessoa tem que entrar todo nesse cenário para realmente ela chegar e falar, poxa, agora eu consigo realmente monetizar, crescer da forma que eu imaginava. Mas não dessa forma de ganhar o seu primeiro milhão da noite para o dia. Eu vejo que é como todo mercado. O mercado infla, infla, infla. Ele está deste tamanho. Isso aconteceu com vários outros mercados, mas também com o marketing digital. Ele está deste tamanho, só que o tamanho dele não é esse. E a gente começa a observar isso no último ano para cá. A retração desse mercado é meio que o momento de separar o joio do trigo. O profissional que é especialista, que é competente, que tem conteúdo, que é um conteúdo que sustenta e que tem base para gerar uma transformação de fato. Esse especialista, ele fica no mercado. E aqueles das... Eu costumo dizer, desculpa a expressão aqui, que é aquele da Copa e Cretina. A Copa e Cretina. A Copa e Cretina. O que é a Copa e Cretina? É aquela que faz promessa que o cara vai alcançar o céu. Essas Copas e Cretina já não têm mais espaço. Você tem consumidores muito mais maduros, analisando muito bem o que está sendo prometido, vendo o que de fato está acontecendo no mercado. E o cara... Eu gostei da frase do Gustavo, né? O cara tem um nível de fudência muito grande. Ou seja, ele já se fudeu tantas vezes comprando produto que não levou ele para resultado nenhum. Que o cara hoje é um tanto quanto crítico com uma série de coisas. E essas Copas e Cretinas, elas vão caindo em desuso. Esse tipo de promessa que o cara vai alcançar o céu. Então você observa que esse amadurecimento, ele passa, inclusive, e vem contribuir para que hoje as faculdades, as universidades comecem a se preocupar e criar essas profissões que nós estávamos falando. Vamos entregar, fazer um spoiler aqui para os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube também, para a nossa audiência aqui. Será que é isso que vai caminhando para criar essas profissões aí? Porque o YouTube é uma profissão. Justamente. E saber que agora tem curso para isso? Nós sabemos que os grandes grupos universitários, eles não iam ficar fora desse tipo de jogo. É um jogo econômico, é um jogo de mercado. E de cifras... De cifras altíssimas. Significatíssimas. Então, obviamente que as grandes instituições começaram, óbvio, a observar como está sendo conduzido esse mercado, como está este crescimento, quais são essas novas profissões que estão nascendo, cada hora a gente escuta uma, né? As 12 novas profissões do marketing digital. As 10, 12, 14, 16, né? Justamente, a gente começa a ver essa evolução. Mas percebemos que realmente este movimento é um movimento que ele veio para ficar e ele vai cada vez mais aumentar. Então, óbvio que as instituições começaram a ter um olhar mais profundo, né? Eu que venho de um grande grupo, né? E por que não jogarmos também, mas jogarmos de forma... Sem cretinice na cópia. Sem cretinice, né? Por que não jogarmos de forma correta, de forma acadêmica, de forma justa que venha realmente amparar essa pessoa. Então, hoje nós temos, por exemplo, não vou dizer o nome das instituições, mas instituições que estão oferecendo curso superior em formação para youtuber. Diferente. Então, a pessoa vai aprender as partes técnicas específicas de uma determinada profissão, mas também vai ter a parte prática desenvolvida dentro de estúdio. E vai ter um reconhecimento também. E vai ter um reconhecimento, né? Em praticamente, Sullivan, eu acredito que em quase todas as áreas do conhecimento está vendo essa transformação, essa evolução. Antigamente, falar da tua área, por exemplo, a área de alta performance, desenvolvimento humano, né? Onde se falou, entre aspas, até um pouco mal, né? Ah, o coach, né? O que é o coach? É um terapeuta? O que é o coach? Pode tirar as aspas, porque não foi um pouco mal, não. Foi muito mal mesmo, né? De certa forma, malharam, né? Malharam essa profissão. Sucatearam o termo. Justamente. Mas as instituições em si não observaram e olharam que, poxa, peraí, esse é um mercado diferenciado. Esse é um dos grandes mercados, inclusive, internacional, né? Se você for indo nos Estados Unidos, para a Europa, né? Ásia, você vai encontrar inúmeras instituições de alta performance. Então, as instituições começaram a fazer tecnólogo em coaching, mentoring, ok? Para realmente qualificar as pessoas. Possivelmente, eu acredito que no futuro, algumas ordens de classe vão começar a nascer, porque as coisas vão se regulando, né? Às vezes nasce, tem aquela evolução, de repente cresce de forma desordenada, que isso faz parte, inclusive, até de vários, quase todo o processo de crescimento. Normal. Ela vai crescendo de um lado, se ramificando, se perdendo, às vezes, e de repente vem as instituições, os órgãos governamentais, vamos regular, vamos organizar isso, né? E eu acredito que no marketing digital não será tão diferente. Não será diferente. Porque nós não temos, porque o marketing digital, muitas pessoas confundem. O marketing digital, ele é uma ferramenta, né? O termo marketing digital, ele é um caminho, ele é uma ferramenta. Mas no meio disso, nós vamos ter inúmeras outras profissões, né? Nós vamos ter o profissional que mexe com big data, vamos ter o profissional que mexe com essa questão do copywriting. Quem eram os antigos copywritings? Eram os jornalistas. Perfeito. E hoje, como é que funciona? Tem o cara de tráfego, tem o design, tem... E o cara de tráfego sempre esteve aí, o design sempre esteve aí, só que eles foram ganhando nome, ganhando importância, relevância e corpo. Mas sabe o que eu observo de tudo isso que a gente está falando? Observa que a nossa conversa, ela passa por vários pontos, né? Desde a crítica ao cara que faz apologia na educação, até a gente falar de pirâmide e de marketing multinível. Justo aí. Se a gente pega tudo isso e a gente coloca num contexto aqui, a gente consegue observar o seguinte. O marketing multinível, ele foi muito criticado também, sucateado o termo, né? E tem muita gente que talvez não saiba disso, mas o marketing multinível está numa série de coisas. Uber pratica marketing multinível, várias fintechs, bancos praticam marketing multinível, o apresente, ganho, isso, aquilo. Cara, tudo isso é marketing multinível. Então, o modelo de negócio marketing multinível, ele está em muitos negócios hoje. Mas sucatear o termo. Aí vem coaching, sucatear o termo. Aí vem marketing digital, sucatear o termo. Importante a gente entender que o problema não está no marketing digital, o problema não está no coaching, o problema não está no marketing digital. O problema está nas pessoas que fazem o mau uso de cada um desses termos. Agora, por que esse mau uso acontece? Na minha concepção, esse mau uso acontece pela busca de facilidades. As pessoas, elas se deixam levar pela ideia da facilidade. Quando o cara senta a bunda na cadeira e ele vê o que ele tem que estudar para ele fazer um processo de coaching consistente, ele começa a desanimar, porque ele queria a facilidade. Quando o cara senta a bunda na cadeira e ele começa a ver o que ele tem que fazer para criar a rede dele de vendedores ou revendedores, ele começa a desanimar. No marketing digital é diferente. O cara, para fazer uma boa cópia, ele precisa ter uma capacidade de estudo de quem é a persona com quem ele vai falar. Sem dúvida, é intelectual. O cara, para fazer tráfego, ele tem que ser um cara de muita análise de dados. Tanto é que um dos caras, eu pelo menos tive isso como experiência dentro do meu negócio, os melhores caras de tráfego são a maioria engenheiros. Olha que coisa interessante. Verdade. Que são caras que têm uma análise... Raciocínio lógico. Um raciocínio lógico de dados. Então, o que eu vejo não são os métodos, seja marketing multinível, coaching ou o próprio marketing digital, mas sim as facilidades que as pessoas buscam. Então, assim, galera, não tem facilidade. Todos eles vão demandar, eu digo, suor ou lágrima, ou às vezes os dois, e tempo de estudo, de trabalho e de dedicação. Então, assim, não dá para hoje, nos dias de hoje, nós estamos em 2022, amigo, já superamos uma pandemia. Ou estamos quase superando uma pandemia e a galera está acreditando, né? Eu fiz um criativo esses dias, para quem não sabe o que é criativo, são aqueles vídeos que aparecem patrocinados na sua tela para alguma coisa. Eu fiz um criativo dizendo o seguinte, eu tenho certeza que você já acreditou no velhinho da barba branca que desce a sua chaminé. E espero que nos dias de hoje você já saiba que isso não existe. Porque tem gente que ainda vive nesse mundo, né, Eduardo? Justamente, justamente. Como é que pode, nos dias de hoje, o cara ainda com uma ideia dessa, né, viajando, buscando facilidade? Eu acho que tem uma coisa até mais profunda aí, nós vivemos os últimos, eu acredito que os últimos um pouco mais de 20 anos, um pouco mais, os 30 anos, com uma projeção de analfabetismo funcional. Então, nós temos um volume muito grande no Brasil de analfabetas funcionais. E isso não é uma ofensa, isso é uma realidade. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. E o analfabeto funcional, ele é aquele cara que sabe ler, ele sabe escrever, ele até sabe fazer uma continha de mais, de menos, de vezes, de multiplicar, de dividir, às vezes ele até sabe isso. Mas falta outros elementos para ele, para que ele realmente tenha uma visão mais pautada, mais equilibrada. Um senso crítico das coisas. Um senso crítico das coisas. Um senso crítico, um senso crítico, e até para ele ter uma tomada de decisão assertiva. Então, nós vemos, inclusive, com este movimento do pertencimento das classes, eu estou no movimento A, no movimento B, no movimento C, que isso está muito comum hoje. Então, nós temos o famoso efeito. O A, o B e o C, leia-se direita, esquerda, centrão e o raio que o parta. Isso aí, justamente. Mas nós temos um efeito, chamado efeito de manada. Então, quando nós temos esse efeito trabalhando, as pessoas que estão envolvidas ou se deixam levar neste efeito, isso não é especificamente só para o lado político, não é só para o lado de uma escolha ideológica, de religião, ou seja ela qual for, isso é para a vida. Então, a pessoa leva todo aquele efeito manada para quase tudo que ela faz. Ah, está bombando no marketing digital. Ah, efeito manada no marketing digital. Ah, está bombando, tem o pessoal aqui do marketing multinível de criptomoedas. Ah, vai aquele povo, efeito manada. E esse efeito manada, infelizmente, é o que estraga as operações que realmente poderiam ser muito mais estruturadas no nosso país e em qualquer outro segmento. Isso que você está falando é tão sério, tão sério. Fim de semana passado, eu estava num shopping e eu, minha esposa e minha filha, mais nova, de oito. E ela falou assim para mim, pai, eu quero um sorvete. Dessas redes grandes, não vamos fazer comercial aqui. E eu falei, vamos lá. Aí minha esposa entrou numa loja, eu fui com ela pegar uma casquinha para ela. Cara, tinham dois caixas fazendo sorvete. Um com uma fila de dez, doze pessoas. O outro com ninguém. Simplesmente ninguém. Eu peguei e falei, excelente oportunidade para ensinar para minha filha. Falei, filha, está vendo essa fila? Estou. Falei, está vendo aquele ali? Ela, estou. Falei, qual que nós vamos? Ela, naquele, pai, que não tem ninguém. Falei, então vamos lá. Fui, peguei a casquinha, saí de lá, falei para ela. Falei, Clara, deixa eu explicar uma coisa para você. Você está vendo tudo, essas pessoas que estão nessa fila aqui, isso chama incapacidade de observação do que está acontecendo à sua volta. Essas pessoas não se deram o trabalho de olhar o que está acontecendo à sua volta. E por conta disso, elas vão perder tempo da vida nessa fila. Claro que para ela, você tem que explicar de uma forma lúdica, para ela conseguir entender, porque ela tem apenas oito anos. Mas é esse efeito manada. Se todo mundo foi para cá e a fila está aqui, eu fico na fila e eu não questiono. E é isso que falta muitas vezes para as pessoas hoje, a capacidade de questionamento. E a capacidade do que você... Nós somos da mesma época, podemos aqui dizer, os 40 a mais, e a gente viveu muito, vamos dizer assim, o início do questionamento sobre a visão sistêmica. A gente viveu isso. A visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? E tem gente que não sabe, dependendo da idade, o cara não sabe nem do que eu estou falando aqui. E o que eu vejo hoje é que falta visão sistêmica para a vida, para os negócios, para os relacionamentos, para todo o meio onde você está inserido. Ou seja, o cara não tem capacidade de observar o que está acontecendo à sua volta. De ter uma visão mais ampla do que acontece à sua volta. Falta essa capacidade nas pessoas hoje e aí elas sempre querem, tem um efeito manada, tem um salvador da pátria, o cara quer o salvador para seguir. Justamente. Aí ele segue alguém, segue aquele cara, aquele cara, o que ele disser está bem dito, vai atrás daquilo e na maioria das vezes, amigo, se ferra. É isso que a gente vê acontecer. Justamente. Então, assim, eu digo que tem algumas coisas na vida que ou o cabelo branco ou a falta dele nos traz, que é essa capacidade de a gente analisar tudo o que está acontecendo em volta e falar assim, peraí, a vida não é cor de rosa. É, nós chamamos isso da análise rasa, né? Superficial. Superficial, né? Superficial. Essa análise rasa, inclusive, ela vem trazendo transtornos. Eu gosto muito de citar um colega, né? Um colega nosso de profissão, o Augusto Cury, que ele fala muito da síndrome do pensamento acelerado. Ele fala, Edu, o que tem a ver a síndrome do pensamento acelerado com essa análise rasa? Tem muito. Tem muito a ver. Tem muito a ver. O que ocorre? Como as pessoas estão com dificuldades, estão muito ansiosas, né? Então a mente delas está muito acelerada, com muito pensamento, com muita ideia, com muita vontade. A mídia trazendo um monte de situações, aquela necessidade de consumo, necessidade de estar à frente, de se mostrar, de aparecer, de contar a sua história, de pertencer. Enfim, a mente da pessoa está tão acelerada que ela não consegue ter esse momento de parar. Aquela famosa história da vovó, pare e pense antes de errar. Sabe aquela coisa, né? Simples assim, né? Simples assim. E isso está ocasionando, infelizmente, muitas tomadas de decisões erradas. Você falou uma coisa muito importante e a gente acompanhou nesse período de pandemia alguns messias aparecendo, né? Alguns messias aparecendo, contando as suas histórias, seus crescimentos, né? As suas obras faraônicas. E as pessoas, neste efeito, não parando para analisar. E aí? Isso é para mim? Isso não é para mim? Eu vou dar conta de fazer isso? Eu dou conta de estar dentro deste padrão? É o atalho. Eu consigo estar dentro deste padrão? Eu consigo seguir estes preceitos? E aí o que ocorre? Quando esta pessoa não alcança, porque não é para todos, ela vai culpar quem? E aí bate a frustração. E bate a frustração. E aí uma pessoa frustrada, ela frustra a família inteira. Sim, ela frustra o companheiro, ela frustra o filho, ela frustra o pai, ela frustra todos que estão à sua volta. E eu tenho trabalhado muito como... Agora vou falar com a minha parte acadêmica, né? De consultoria, tudo. Nessa parada de reflexão, né? Tenho chamado meus mentorados para... Opa, respira um pouco. Onde você quer chegar? Ah, Edu, eu quero construir minha esteira de produtos, eu quero fazer o meu lançamento, eu quero faturar tantos dígitos, eu estou com a ideia de fazer isso, de fazer aquilo e tal, eu quero lançar um MBA e tal. Pô, legal, fantástico. Eu amo ouvir as ideias. Mas eu sempre pergunto, aonde você quer chegar com isso? Aí a pessoa para. Porque você... Às vezes a pessoa está olhando só agora, o raso. Ah, não, Edu, eu quero chegar lá naquela ponta, né? Eu quero estar neste padrão, neste nível. Ok, agora vamos... Identificou? Já sabe onde você quer? Ok, qual é o teu momento? Qual é o seu momento atual? Lembra aquela historinha que nós aprendemos nos cursos de desenvolvimento humano? Que você olha para trás, olha para os pilares da vida e fala, vamos ver como é que estão meus pilares, para ver se eu consigo realmente atingir meus objetivos? Por isso, eu tenho base e estrutura para alçar novos voos, né? Justamente. Ou voos mais altos. Justamente. Então, esse é um trabalho que eu venho, de forma sistêmica mesmo, fazendo e digo não só com mentorados. Eu venho fazendo isso com a minha própria casa. Eu sou um pai de quatro filhos, né? Quando um filho vem, pai, eu quero isso. Ô, legal, bacana. Mas para que você quer isso? Aonde você vai chegar com isso que você deseja? Então, para quê? Para auxiliar este jovem. Eu tenho filha com 22 anos fazendo medicina, outra com 19, com várias... Eu tenho essas escadinhas de várias idades. É importante você deixar esse ponto de interrogação para que este jovem que está começando, ele para para raciocinar. Eu acredito numa coisa que é o seguinte, Eduardo, pode até ter pessoas aqui que discordem do que eu vou dizer agora, inclusive você também, quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Eu acho que a juventude, ela é hoje munida de uma fragilidade emocional muito grande. E essa fragilidade emocional, eu acredito que ela é fruto das facilidades que essa juventude tem. A gente estava brincando aqui, os nossos 40 a mais não nos permitiu ter tanta facilidade quando a gente tinha 10, 12, 14, 15 anos lá atrás. Era tudo muito mais difícil, era outro momento, eram outras épocas e tudo era muito mais custoso para nós, pelo menos para mim era. E eu vejo que essa galera, ela tem tanta facilidade que as facilidades com que elas... A facilidade que elas possuem para tudo hoje faz com que elas tenham expectativas extremamente elevadas do que a gente tem. Eu tenho uma frase que eu vou dar crédito, é da esposa de um sócio meu. Ela diz o seguinte que, todo dia a gente brincando, ela tem uma menininha de dois anos e a gente conversando, ela falou, olha como são espertas. Na nossa, a gente com dois, três anos, a gente chupava pedra e comia areia. E a criançada com dois, três anos hoje é muito mais esperta. Só que essa agilidade, esse pensamento dessa galera, essa capacidade, essas facilidades que eles possuem, faz com que eles tenham expectativas muito altas, que às vezes não conseguem ser atingidas. E essas expectativas que não são atendidas, muitas vezes, se tornam frustração. Então eu quero estar muito errado, mas tudo que você pegar de estudo hoje mostra um índice absurdo de, não só do consumo de remédio controlado, mas das doenças mentais e também de números de suicídio. Isso é o tipo de coisa que se a gente não trabalhar hoje, e pra você que é pai, pra você que é mãe, não trabalhar isso dentro de casa, não buscar ajuda, enquanto há tempo, eu acho que num curto espaço de tempo aí, a gente vai ter números cada vez mais recorde por justamente essa galera não ter essa facilidade. Você tem filho, você sabe do que eu tô falando. Não ter esse controle emocional, vamos dizer assim, ou essa consistência emocional que a gente, por não ter, talvez não ter tanta expectativa, é um efeito colateral lá atrás, a gente sabia lidar melhor. Como é que você vê isso hoje? Dentro da sala de aula, você percebe essa frustração? Não, demais, demais. Esse modelo, que tem muito a ver com a própria globalização, com todo o crescimento global que aconteceu, esse crescimento da tecnologia, esse avanço tecnológico, nós somos geração X, né? Sim. Depois da geração X, nós temos aqui três gerações agora pra frente, quatro agora, quarta geração. Com essas mudanças, obviamente, eles entraram num processo adaptativo do momento. E óbvio que nesse processo adaptativo, eles querem compartilhar de tudo que existe, né? Então, eu vi, você tem um celular ali, acabei, tô vendo o seu aparelho daqui. Quer consumir tudo, né? Essa galera quer consumir tudo. Aí, pra que um jovem de 12 anos, 10 anos, precisa de um aparelho de celular de alto padrão, né? Deste. Não tem. Mas por que ele necessita, que ele pede, né? Um iPhone 13, 12 e tal. Um iPhone 13, 15, 20, isso, Pro Max, X, né? E sei o que e tal. Mas por que isso? E quando não é isso, tem outras coisas que eles estão pedindo. A gente citou o celular porque tá aí na mesa e... Porque eles necessitam, de certa forma, estar neste modelo de crescimento tecnológico. Então, eles olham pra aqui, não, eu quero estar... Ah, mudou o videogame, eu quero ter um videogame novo. A tribo tem. Se a tribo tem e eu quero participar da tribo, eu preciso ter. Justamente. Então, vai caber a quem a orientar? Vai caber o pai, vai caber a mãe, vai caber um professor, né? Dentro de uma sala de aula, dando uma boa instrução. Eu costumo usar um pouco essa visão sistêmica de contar um pouco do nosso passado, né? Mas sem pesar os nossos filhos. Sim, sim. Eu me recordo, quando eu fiz 14 anos, na nossa época, com 14 anos, já tinha carteira de trabalho, já podia tirar a carteira de trabalho, né? E eu tinha pedido um tênis pro meu pai. Meu pai é advogado, né? Ele falou, o que você quer, filho, de aniversário? Eu falei, pai, eu quero um tênis. E falei, o tênis que eu queria. Ok. Chega lá o meu dia do meu aniversário. Normal, aquela expectativa de receber o tênis, né? Ele chegou com o tênis, entrou no quarto e falou assim, ó, tá aqui o seu presente. Feliz aniversário e tal. Tinha chegado na empresa, fui abrir. Aí, quando eu comecei a abrir, ele olhou pra mim e falou assim, calma aí, antes de você abrir, eu quero falar uma coisa. Você tá fazendo 14 anos. Ó, a partir de hoje, eu não vou te dar mais nenhum presente. Esse vai ser o meu último presente, porque a partir de agora... Fortíssimo, analisar, né? Ó, a partir de agora, você tem a sua carteira de trabalho. Você procura o teu emprego. Eu tenho uma responsabilidade com você, que é a casa, comida, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo e tal. Mas agora, o que você desejar, trabalha e conquista. Mas ele falou de uma forma, não agressiva, mas firme, que aquilo me impactou. Aquilo me impactou. E muito interessante, eu tenho uma tia que, na época, trabalhava na Ceia Modas. Era uma coordenadora lá. No dia seguinte, no dia seguinte, eu fui lá no setor que tirava a carteira de trabalho. Avisei a minha mãe, que estava trabalhando. Mãe, olha, tô tirando minha carteira de trabalho. Avisa a tia, se tiver uma vaga lá, né? Tô indo. Cara, em 15 dias, eu era office boy na Ceia Modas. Isso em 1990. Em 90. Em 90. Tentou subir os dois números ali, mas não deu. Então, legal. Aí você chega assim para um... Nossa, papai, mas com 14 anos você já trabalhava? Como é que era? Você pegava trem? Você pegava metrô? E era sozinho? Era uma outra realidade. Mas é importante que nós, sem um peso, porque a época é diferente, mas que nós levamos as nossas histórias, as nossas conquistas. Apresentando para os nossos filhos, e que nossos filhos também consigam enxergar que eles também precisam ter as conquistas deles. Que não pode ser tudo fácil, tudo de graça. A gente, certamente, eu passei por isso. Eu, quando eu escutava as histórias do meu pai, como essas, eu também pensava, isso hoje não faz tanto sentido. Mas eu construí a minha. É claro que nem tudo da nossa época de 14, 15 anos, que a minha é muito parecida com a tua, faça sentido para a minha hoje de 8, para a de 16, para a de 17. O que eu vejo muitas vezes, Eduardo, é a galera, às vezes, vê uma conversa dessa como a nossa e fala assim, são outros tempos, evoluam. E isso e aquilo. Os tempos são diferentes. Mas os valores não podem ser perdidos. O tempo evoluiu. As coisas mudaram. A tecnologia está aí. Tudo isso a gente sabe. Falar disso é chover no molhado. O problema é quando tudo isso evolui e no meio dessa evolução os valores se perdem. Justamente. Então você vê hoje, aquilo que a gente brincou aqui, a direita, a esquerda, o centrão e o raio que eu parta, que eu brinquei, hoje você vê muito militante de internet, você vê muita gente pregando coisas, que, cara, os valores vão se perdendo ao longo da jornada, ao longo do caminho. Então, quais são os valores que você, dentro de casa, de fato multiplica? Que você, dentro de casa, fomenta? Quais são os valores ali que o seu filho está entendendo como coisas verdadeiramente importantes? Não é para quem ele só é hoje, mas para quem ele vai se tornar. Eu acho que isso se perdeu no meio do caminho também. Cara, eu vou falar para você, é incrível, né? Que tudo é treinável, né? Nós somos os coaches dos nossos filhos. Perfeitamente. Então tudo é treinável. Eu vou dar um exemplo do meu menino, que vai fazer 10 anos agora em setembro, o Daniel. O Daniel queria um brinquedinho novo, um lançamento que teve determinado brinquedinho, da série que ele faz as coleções dele e tudo mais. E ele chegou para mim, falando, né? Veio com o celularzinho, Olha, papai, eu pesquisei na Shopee. Olha a propaganda da Shopee. Olha só. Eu pesquisei na Shopee, o brinquedinho tal, tal, tal. Olha, o preço é tal. Já tinha o preço. E eu só observando aquilo. Não, porque olha, eu falei com a mamãe que lá no shopping, naquela loja tal, é tantos reais a mais. Olha aqui, é tanto. E eu deixando ele falar. Não, legal. Censo, né? Censo de negociação. De pesquisa. Até aí tudo bem, eu estou gostando. Aí, olha, papai, o próximo presente, eu queria que você me desse esse aqui. Ótimo, eu sou pai. Tenho o maior alegria, o maior prazer de dar. Tá ótimo, tá ótimo. Aí eu virei para ele assim, Filho, que bom, filho. Ser menino obediente e tal. Elogiando ele. Mas aqui a gente sabe usar os drives certos, né? Colocar o drive certo. Pô, filho, que fantástico, muito lindo e tal. Eu estava vendo que você está fazendo os desenhos bonitos, né? Filho, já pensou de a gente fazer um desenho desse e levar lá para a faculdade para vender? É, papai. Alguém compra? Compra. Faz uns desenhos aí. Eu vou levar para você. Claro, eu comecei a incutir na cabeça dele que aquele desenho que ele fazia, ele poderia melhorar, que ele podia recortar e tal, tal, tal. E que nós íamos vender aquele desenho lá na faculdade. Para os funcionários, para os amigos, obviamente, né? Mas aquele menino pegou aquilo com uma responsabilidade, com carinho. Com carinho. E eu observando, a esposa comentando. Nossa, o que está acontecendo com ele? E pega esparadrapo e pega tesoura e corta aqui e tal. E pinta, pega canetinho e tal. E monta um bonequinho, monta dois bonequinhos, três bonequinhos. Fez uma coleção de bonequinhos de papel lá para vender com os desenhos dele. E, óbvio, peguei ele. Eu falei assim, papai vai vender isso lá na faculdade, vou te ajudar, né? Mas por que eu fiz isso? Para que ele tenha essa sensação que ele pode. Ele pode. Daqui a pouco ele está ali trabalhando na internet, né? Eu sei que ele gosta dos joguinhos, ele gosta de fazer mod nos jogos que ele curte e tal. Ele já tem uma noção que aquilo ele pode monetizar. Ele tem noção que um mod, um skin, um inventário, ele pode ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu já estou colocando na mente dele que mesmo criança, ele pode olhar lá na frente e vislumbrar um futuro promissor. Eu acho que o grande erro, principalmente, primeiro que é assim, educar não é fácil. Para quem não sabe, eu já te falei, você me conhece, sabe. Porra, eu tenho três filhas. Uma de 23, uma de 16 e uma de 8. Então, assim, educar, eu digo que é o desafio do século, cara. Se educar um ser humano é o desafio do século. É um grande desafio, mas tem jeito. Tem jeito para isso, né? Dá para aprender a fazer isso, inclusive. Mas eu acho que onde eu vejo que é um dos grandes pecados é quando as pessoas querem dar para os filhos o que elas não tiveram. Eu acho que o erro começa aí. Não é dar ao seu filho o que você não teve. É dê ao seu filho o que ele precisa. E não é só o que ele precisa para satisfazer o momento atual. Não, é o que ele precisa para se tornar uma pessoa coerente. Nem vou dizer do bem, porque isso aí está até relativo. Mas uma pessoa coerente, uma pessoa com valores, uma pessoa com princípios. Eu acho que o grande erro ele começa muitas vezes aí nessa educação. E eu vou falar uma coisa até, vou dar uma dica para os pais. Agora, aqui é uma dica de professor. Muitos pais querem que os filhos façam a graduação, o curso, a profissão, na qual nem eles conseguiram fazer. Esse é outro erro. E coloca uma pressão muito grande. Então, o que eu pego, que eu atendo também como psicanalista, como terapeuta, o que eu pego de jovens que estão em depressão, porque o pai impõe, você vai ser médico, vai fazer medicina. Às vezes o pai não tem nem condição de pagar o curso de medicina. Porque é que o menino passa, a menina passe ali, num vestibular, num público e tudo mais. E é uma pressão psicológica muito grande. E nem sempre é aquilo que aquela criança quer ser. Então, o conselho... É só uma transferência de frustração, né? É uma transferência. E aí, claro, é uma projeção, né? Sim. É uma projeção. Eu tenho um caso bem na família de uma pessoa que queria ser médica, acabou virando dentista. É uma dentista muito bem sucedida, mas colocou na cabeça dos filhos. Você tem que ser médico. Ok. Muito bom. Eu acho que tem o lado bom disso. Agora, você não pode fazer com que o teu desejo, ele passe além do desejo daquele outro ser que está sendo construído. Essa é a dica mais importante. O seu desejo não pode passar. Justamente. Transpor o desejo. Transpor do outro. Porque o outro é uma digital diferente, né? É filho, mas é uma outra persona. Uma outra pessoa que está construindo uma história, construindo uma vida. Pode ter, sim, um direcionamento e tal. Mas a pessoa também precisa olhar pra dentro de si. O que eu quero pra mim? Você tocou numa coisa interessante que é o seguinte. Ou o cara faz uma pressão pro filho seguir uma carreira que nem ele seguiu, mas que era o sonho dele. Ou ele faz a pressão pro cara seguir a carreira que ele seguiu. Em ambos os casos é um equívoco, né? Verdade. Agora, tem uma outra coisa. Outro dia eu tava conversando com um amigo professor também. E eu tava falando o seguinte. E aí é uma opinião, né? Eu acho desumano o cara com 17, 18 anos ter que decidir a carreira dele. Isso é muito maluco isso, né? Porque se a gente parar pra pensar até biologicamente, a evolução do cérebro, o desenvolvimento do cérebro, o cara tá pronto ali com maturidade pra tomar decisões a partir dos seus 30 anos ali. É claro que o cara também não dá pra esperar até os 30 anos pra ele decidir qual é a carreira dele, obviamente. Mas decidir a carreira com 17, 18 anos é algo surreal também, né? Por transformações. Não tem como, né? Nós sabemos disso. É implantado ali um bom desejo, né? Mas durante a caminhada a pessoa vai se transformando, né? Eu me recordo, eu posso falar por mim, né? Meu pai queria que eu fosse advogado, minha mãe queria que eu fosse médico, né? E eu não fui nenhum dos dois. Simples assim. Simples assim. Mas eu poderia, poderia, né? Com todo aquele aconselhamento que eu tive por eles, que graças a Deus foi uma boa uma boa educação, né? Sou muito grato por isso. Mas eu tive um momento meu de pensar, poxa vida, eu sou um cara empreendedor, né? Eu gosto de estudar, mas eu não sou um cara de business. Eu já tinha essa visão. Porque eu, garotão, eu já trocava a bicicleta pela mobilete, a mobilete, eu já fazia o meu rolo. Você lembra? Essa é da época do rolo? Opa! Opa! Quem passou dos 40 e nunca fez um rolo não teve infância. Justamente, né? Então, eu já tinha esta visão. Então, porém, sempre associado com o conhecimento. Porque não adianta você também querer empreender, crescer, vender. Até para vender, você precisa ter conhecimento. Conhecimento é a base, cara. É a base. Conhecimento é a base. É a base. Então... É o conhecimento que vai fazer com que você faça um bom planejamento. É o conhecimento que vai fazer com que você tenha discernimento para saber se está no caminho certo ou no caminho errado. Então, o conhecimento é, de fato, a base e o que vai te trazer consistência. Eu digo que o conhecimento, ele não só faz você começar, mas ele te leva cada vez mais longe. E a falta de conhecimento, às vezes, você até tem um impulso para o começo, mas ele não é sustentável, não se torna algo perene. Falta de conhecimento não vai ter perenidade em qualquer negócio que você pensar estabelecer. Agora que nós estamos vivendo esse período aí de lançamentos digitais, as pessoas construindo produtos, infoprodutos e tal, eu digo, toda pessoa tem algo para ensinar a outra pessoa. Então, sempre quando chega alguém com um desejo, poxa, eu quero lançar um livro, um e-book, um método, um curso assim, XYZ, eu quero criar o meu movimento. Primeira coisa que eu pergunto para essas pessoas, você é especialista no quê? O que você sabe de melhor? Conta um pouquinho da sua história para mim. Às vezes a pessoa chega com uma ideia, a famosa big idea. É a big idea. Tem lá a big idea dele. Vamos ver o que ele vai fazer com a big idea dele. Com aquela ideia e tudo mais. E quando nós começamos a fazer, porque nós aprendemos a fazer perguntas, as famosas PPSs, né? Começamos a aprender a fazer as perguntas. Quando vamos fazendo a pergunta e conhecendo aquela pessoa, eu até brinco que cada um tem o seu avatar, né? A gente conhece às vezes o avatar do Edu, o avatar do Sullivan. Mas quando a gente começa a comer sal com a pessoa, a gente deixa de ver o avatar, a gente começa a ver realmente quem é aquela pessoa. Quem é a essência. A essência daquela pessoa. Acaba despindo a pessoa no meio da conversa, né Eduardo? E aí quando você tem essa... Boa essa palavra, né? Quando fica livre, leve e solta. Exatamente. Você percebe que a pessoa tem muito mais conteúdo pra ensinar... Do que aquilo que ela tá querendo ensinar. E do que ela imaginava. E aí você começa a abrir o caminho pras pessoas. Então, Edu, um jovem, ele pode ensinar alguma coisa? Claro que pode. Com toda certeza. Claro que ele pode. Ele tem a cultura da onde ele cresceu, a educação que ele recebeu dos pais, o que ele aprendeu na escola, né? Se ele sabe jogar algum determinado jogo, ele sabe a manha daquele jogo, a forma, o método que ele pode fazer pra passar de tela e etc. Então, todas as pessoas, seja do jovem, da criança, do jovem, do adulto, do mais idade, todas as pessoas têm como compactar o conhecimento, criar a sua metodologia e encontrar o seu nicho. Qual é o seu nicho? Mas, é importante dizer que o cara precisa pegar tudo isso, precisa dar nome, precisa construir uma estrutura, isso precisa ter base, precisa ter começo, meio e fim. Não é como muita gente diz que com o celular que você tá na sua mão você fica milionário. Né, Eduardo? É, justamente. Essa é outra fala. Com o celular que você tem aí na sua mão você fica milionário. Não é assim, não. Tem que fazer um bom roteiro, né? Tem que saber fazer roteiro. Tem toda uma preparação pro resultado acontecer. Eduardo, a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando. Eu vou pedir pra você deixar um último recado pra nossa audiência aí. Opa! Antes disso, vou te fazer uma provocação. É importante a educação ou não? Sacanagem. Deixa teu recado pra nossa audiência aí. Bom, vou falar primeiro. É lucro certo? Lucro certo. O lucro é certo. Tem que ser certo sempre. Então, pra sua audiência é, investiga o que você tem de melhor, o que você tem de maior conhecimento, o que você tem de expertise, o que você domina e quem você poderia ensinar. Pensa nisso, ponha isso como chave e eu digo pra você, pensa de certinho, direitinho, porque o lucro pode ser certo. O lucro pode ser certo, com toda certeza. E pra você, muito obrigado por mais um podcast aqui com a gente. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se não curtiu esse vídeo ainda, curta. Deixe comentários aqui neste vídeo. Deixa também temas que você gostaria de ver aqui, abordado no nosso podcast, tá? E lembre, toda terça-feira às 17h45 no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus